A retórica das pazes, o Thumbler brinca com a divisão fratricida no eleitorado brasileiro por Luiz Costa Pereira Jr. Amigo de verdade se conta nas mãos, mesmo que só tenha quatro dedos. Quer fazer as pazes? Engavete tudo o que eu disse. Amigo de novo? Depois daquela com o catupiry, você é minha coxinha preferida. Amigo de novo? Amigo é coisa pra se guardar, mesmo que você adore o Hugo Chaves. Quer fazer as pazes? Desculpa ter te mandado tomar em Cuba. Quer fazer as pazes? Se eu tivesse um aeroporto em casa, você teria pouso garantido. Amigo de novo? Se dividir no Brasil, eu quero ficar do mesmo lado que você. Amigo de novo? Escândalo seria perder sua amizade. Quer fazer as pazes? Se inventassem uma bolsa amizade, eu dava a minha pra você. Quer fazer as pazes? Pode faltar água, deixe que não falte você. Amigo de novo? Até o hospital pode ser privado, só não posso ser privado da sua amizade. Amigo de novo? Vou embora pra Miami, mas trago um homem pra você. Quer fazer as pazes? A rivalidade eleitoral brasileira raramente pareceu tão exposta quanto no ano de 2014, suplendo os níveis já mínimos de civilidade das votações anteriores. Essa impressão foi reforçada em duas faces visíveis. Uma é a vitrine de antigas amizades políticas, Marina mais PT, Zambuja mais Delcídio, Lula mais José Henrique Alves, que escracharam o rompimento público nesta campanha. Outro é o fenômeno que atingiu famílias, amigos e colegas de trabalho, que se pulverizaram, alguns de maneira idêntica, entre leitores de parte dos rivais. De olho no fenômeno, Tumblr, coxinha petralha, coxinha 2 petralha, S2 petralha, decidiu ironizar a golpe de retórica herística e argumentação maliciosa e impulso a separatistas praticantes. Suas frases conciliatórias para amigos divorciados pelas eleições, em íntima piscadela com as críticas feitas aos candidatos à presidência da República por seus rivais, o exercício é a traduzir as falácias a que cada cartazete faz menção. O Tumblr dissolve raivas intestinas para mostrar que vivemos uma divisão só litoral. Nem os políticos são assim tão inimigos quanto aparentam, nem o fratricídio da sociedade foi alguma vez irreconciliável, no Brasil, onde mensagem fofa para fazer as pazes com aquele amigo que você perdeu durante as eleições. Depois a coisa se acentuou, ganhou escalabilidade nas eleições de 2018 com Bolsonaro e Haddad. Nas unhas, naquela época, foi a Dilma S que tiveram fechadas as unhas, 105 milhões de votos, metade da população, o que coloca cada um com um quarto do eleitorado ao seu lado. Mais de 37 milhões se ausentaram, votaram nulo ou branco. É quase um quinto dos brasileiros. Nenhuma das candidaturas, portanto, dividiu o país ao meio, observou o analista político Gênero de Freitas. As divergências são de fundo na percepção das necessidades e na prospecção de futuros do Brasil, escreveu ele no Jornal Folha de São Paulo, dia 28 de outubro de 2014. O país, de fato, não saiu rachado as eleições. As eleições é que saíram rachando. Saíram rachados, sim, e o racha se acentuou à medida que o tempo foi passando. Se acentuou até 2018. Criamos dois grupos e começaram a se definir o que era direito. Até então não tinha uma definição bem clara que seria direito, conservadorismo, liberalismo. Era o que o PT chamava de esquerda, que era ele, e o neoliberalismo, que era o PSDB. Mas todas, ambas as concepções, muito ainda cruas, pelo menos no imaginário social da população. Claro que hoje também não está aprofundada. Da coisa piorou, porque somou-se não um conhecimento científico das coisas, mas sim um conhecimento extremamente superficial e preconceituoso, formado por preconceitos em relação a um lado e outro, sem, de fato, um conhecimento, como eu já disse, mais aprofundado, mais consistente, mais bem fundamentado. O país de fato, as eleições é que saíram rachando. A molhe de ciência contra os nordestinos, a raiva com a opinião alheia, o bloqueio de seguidores nas redes sociais, o ato de véspera, as adesões falsitas a separatismo e o desrespeito que não se percebe como tal, são agora confrontados a fatos. O nordeste e o sudeste deram, em cada um, 20 milhões de votos a Dilma. Minas Gerais é quem definiu a eleição, não os nordestinos. O rachado do Brasil está desde sempre com as desigualdades sociais, o que inclui a linguagem que cala aos de baixo, por deferência aos de cima, e com o ideado da conciliação entre desiguais, aceito só até o limite em que não interfirem privilégios. Como mostram os cartazes do Tumblr, essa eleição não levou o país a um ponto de inflexão das inimizades e ilhas adormecidas. Da mesma maneira, iniciativas retóricas tampouco resgatarão o estado idílico anterior. Então, o estado de Camarinha nunca existiu, de fato. Aí é fato, né? Mas se acentuou. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu dá um like, quem não curtiu dá um deslikes. Até a próxima.